A resolução proposta por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México e Peru precisa do voto a favor de 24 dos 34 estados-membros da organização para ser aprovada e deverá ser votada amanhã. Segundo o documento em respeito à Carta Democrática Interamericana, que prevê a suspensão de países que não obedeçam o processo democrático, a Venezuela deve ser suspensa da OEA. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes, falou sobre a situação da Venezuela. Em seu discurso, ele destacou a proximidade do Brasil com o país vizinho e pediu para que o governo venezuelano tome medidas para respeitar os direitos humanos e a cidadania no país. Deve emanar dessa reunião uma mensagem clara, que nós rejeitamos o autoritarismo e que nós estamos decididos a honrar e a fazer honrar o compromisso político essencial com a democracia representativa, tal como está disposto na Carta Democrática. Trata-se de um compromisso vinculante juridicamente, vinculante politicamente, um compromisso contraído com toda liberdade e no exercício da soberania por cada um dos nossos países. Criada em 1948, a OEA é a mais antiga organização regional em funcionamento no mundo. O Brasil é membro fundador da organização. A Assembleia Geral é realizada uma vez por ano. Desta vez, o encontro acontece em Washington entre hoje e amanhã. Neste ano, também está sendo discutido o tema da violência na Nicarágua, durante protestos contra o governo. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorte.